Bom dia galera pessoal do Facebook, pessoal do Youtube Dica legal aqui ó, GM Zafira Tá galera, você deu ré na Zafira E reparou aquela mancha enorme de óleo no chão Galera, cebolinha de óleo, tá? Esse aqui é o interruptor, o nome técnico é o interruptor da luz do óleo Conhecido popularmente como a cebolinha do óleo, tá? Mas de cebola dá pra ver que isso aqui não tem nada, né? Galera, tá vendo esse pininho dentro da... Dentro da peça, dentro do conector Esse pininho costuma vazar óleo, tá? Depois de um certo tempo de uso, ela começa a pingar, ela começa a vazar E o vazamento é grande Galera, acendeu a luz do óleo do carro Não movimente o carro, tá? Procura chamar um guincho, fazer alguma coisa Porque as vezes o motor tá seco Ou vem aqui, confere o nível E vá pra oficina mais próxima E peça pra conferir se não tá com vazamento no interruptor No interruptor da luz do óleo Esse interruptor por aqui, galera, nas autopeças Tá gerando em torno aí de 40 a 60 reais Nós conseguimos achar até o preço absurdo De 92 reais, o cara alegou que era o original GM Esse interruptor aqui, ele foi comprado na... Na Scioli, no centro de São Paulo Tá? Numa distribuidora lá da Acedelco Que é um distribuidor GM Ele custou 22 reais e 50 centavos, se eu não me engano Original Tá, galera? Então cuidado aí quando você for comprar peça pra esse motor Aqui nas autopeças aí Porque as autorizadas aí estão com preço bom Em peça, viu, galera? Não tô falando aí referente a Nissan A marcas importadas aí que é pra chutar o balde valor de peça Mas carro nacional Fiat GM Tá, Volkswagen Estão com preço bom de peça na concessionária O interruptor da luz do óleo aí 22,50 Resolvendo o problema de vazamento de óleo da Zafira Tá? Outra dica que eu vou dar pra vocês, galera É aqui, ó Nível do óleo Tá? Nível máximo, nível mínimo O correto de deixar o óleo É um pouquinho antes do máximo Tá? Quer dizer, máximo tem óleo demais Mesmo porque aqui ao aquecer Esse óleo vai expandir Tá? Então se você deixar em cima aqui Ele vai passar do nível Vai começar a jogar pelo respiro O motor vai sugar E pode danificar aí O catalisador do carro Então muita atenção Com o nível De óleo de motor de carro aí Viu, galera? Eu vejo muita gente usando óleo errado Galera Esse carro aqui Nunca excedeu Nunca excedeu A quilometragem de troca de óleo Desde zero eu acompanho esse carro O proprietário sempre levou na concessionária Ele usava óleo sintético O motor desse carro foi feito Duas vezes, galera O carro tá aí beirando os 200 mil quilômetros Mas o motor foi feito Duas vezes Depois que eu passei a usar óleo mineral 15W40 O problema parece que extinguiu Dentro limpinho Nunca mais fez borra E o carro já tá rodando aí Beirando dois anos Tá? Então ligeiro com óleo de motor de carro aí Ok? Pra você não tomar um prejuízo grande Certo? Falou Um abraço